E você que tá ligado aqui no programa agora, continua ligado com a gente, porque o agora desta terça-feira tá começando... Desta quarta, minha gente. Desta quarta-feira tá começando. Roda pra mim. Que a pessoa às vezes tá aqui, perde a noção do tempo e sabe qual foi minha referência? A comida da Ed, que tá aqui do lado, que hoje tem receita do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você, 99207-0090. 11 horas e 5 minutos, a gente vai seguir com o nosso programa da Comunidade até 12h30. E eu já tô esperando por você que tá aí do outro lado participar pelo nosso Facebook, pelas nossas redes sociais, pelos nossos telefones, pelo nosso WhatsApp. Manda pra gente a sua foto, seu vídeo, reclamação, problema de infraestrutura da sua rua, denúncia. Fica à vontade que a gente tá aqui pra isso. Deixa eu trazer a informação pra você. Olha só. Na segunda-feira, nós mostramos o caso da Ila Arantes Fernandes, de 35 anos. Se acompanha as imagens aí pra você relembrar. Ela que tava grávida de 8 meses de uma menina. A menina morreu devido a um descolamento de placenta e a mulher morreu horas depois, a Ila morreu horas depois de hemorragia. Detalhe, ela havia dado entrada na maternidade balbina, mestrinho, na meia-noite de sexta-feira. Somente foi internada na tarde de sexta-feira. E só providenciaram o parto dela no sábado. Quando, enfim, fizeram o parto da Ila, a criança já tinha morrido, a menina já tinha morrido e a Ila, infelizmente, teve uma hemorragia. Esse foi o momento em que o pai recebeu a notícia da morte da mãe e da filha, que, segundo o pai, foi jogada nos peitos dele, assim, olha, de uma forma banal pelo médico. O médico passou, não teve um trabalho com a assistência social, não teve um trabalho com uma psicóloga pra dar a notícia com calma, com tranquilidade. Simplesmente trataram esse homem sem dignidade nenhuma na maternidade balbina, mestrinho. Pois bem, a história da maternidade balbina, mestrinho, não acabou ainda. Está circulando nas redes sociais um outro vídeo de uma violência obstétrica. E eu considero isso, além de violência obstétrica, não foi só uma violência obstétrica, foi uma violência pessoal mesmo. Uma violência contra aquela mulher que configura a violência obstétrica. Porque a gente está vendo que foi na hora do parto e de um médico que também estava atendendo lá na maternidade balbina, mestrinho. A gente vai trazer pra você que está aí do outro lado, porque na hora que a gente vê esse vídeo, que já é um vídeo de momentos antes, de alguns meses. Somente caiu na rede social agora. E ele tomou uma atitude violenta durante um parto natural que estava ali em procedimento e que a gente está tentando entender até agora. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é a Meia Chapiama. Pois é, Márcio, o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais na tarde desta terça-feira. Ele foi gravado aqui dentro da maternidade Balbina Mestrinho, no bairro da Praça 14, na zona sul de Manaus. Veja no início do vídeo uma grávida tentando dar à luz de parto normal. Ela chega a dizer que está com câimbras e que não aguenta mais. Esse médico que aparece no vídeo é identificado como o doutor Armando Andrade de Araújo. Ele é ginecologista e obstetra. Durante o vídeo, possivelmente a mãe dessa paciente implora um outro médico que está dentro da sala para que ele a leve para o centro cirúrgico para que seja realizada a cesariana. E ela ainda implora, ela chora para esse outro médico e pede para que ele não a deixe, nem a mãe e nem o bebê morrer. O pedido foi negado. A mãe, no ato de desespero, chega a dizer que vai chamar a imprensa. E é quando o doutor Armando tem um ato grosseiro. Começa a gritar e diz que a mãe pode sim chamar a imprensa. Em seguida, ele chega a bater nas partes íntimas dessa grávida que chora e diz que já foi bastante maltratada por esse médico. Em nota, a Susan se pronunciou e disse que desconhecia esse fato. E que só soube da existência do vídeo através das redes sociais. Segundo informações, esse vídeo foi gravado há nove meses atrás, quando esse fato aconteceu. Mas que a Susan já encaminhou um pedido de afastamento à Procuradoria-Geral do Estado e vai aguardar a decisão da Justiça. A Defensoria Pública do Estado também se pronunciou dizendo que vai investigar todas essas ações violentas obstétricas, já que não é a primeira vez que esses fatos acontecem aqui dentro dessa maternidade. Agora nós vamos aguardar a resposta a dar a todas as pessoas sobre esses fatos. Márcia, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meisha Piyama. Infelizmente, esse médico, o doutor Armando, não é a primeira vez que ele se envolve em escândalos na sociedade dentro da Secretaria Estadual de Saúde. O doutor Armando, infelizmente, é um velho conhecido. Ele é terceirizado, ele é vinculado ao Instituto de Ginecologia e Obstetrícia, que é a empresa terceirizada que presta o serviço de médicos, ginecologistas e obstetras nas maternidades do Instituto da Mulher, dona Lindu. E, infelizmente, ele já foi envolvido em um outro escândalo na prestação do serviço público. Em 2014, em agosto de 2014, todo mundo noticiou uma outra imagem que foi veiculada do doutor Armando também, em que ele pedia dinheiro para poder fazer o atendimento. Nessa imagem que você vê aí no Israel, nesse momento que a gente está mostrando para você aí, que é esse parto que aconteceu há nove meses e que ele se descontrola porque não consegue atuar ali com aquela mulher, com aquela paciente, de uma forma humanizada, que é o que hoje é preconizado pelos atendimentos médicos. Todo mundo está preconizando o atendimento do parto humanizado. E o parto humanizado é justamente dar à mulher que está em período de expulsão da criança, do feto, justamente um comportamento humanizado. Tentar minimizar a dor, tentar dar a ela um determinado conforto para esse momento de extrema dor que a mulher passa, dar a ela a assistência dos familiares, por isso que a mãe estava presente no momento do parto. Só que quando aquele parto passa a ser exaustivo, aí o médico tem que entender e avaliar as circunstâncias de forma equilibrada, de forma serena, conversando com os parentes qual é o procedimento adequado. Então o médico, para poder atuar com o parto humanizado, ele precisa ter esse comportamento e entender que aquele é um momento de estresse para a mulher, é um momento de estresse para a mãe e ele precisa ter a serenidade de explicar o que está acontecendo, de dizer, não mãe, vai dar para fazer o parto normal. Sei que está com cãibra, sei que está doendo, mas vai dar para fazer o parto normal. Vamos tentar o parto normal. Enquanto a produção pega o vídeo anterior, da reportagem de 2014, onde nós mostramos esse médico, infelizmente, numa outra situação também ilegal, que é pedindo dinheiro dentro do ambiente público para poder fazer o procedimento, a gente vai atender uma telespectadora que parece que já foi atendida por esse médico no serviço público e vai contar para a gente como é que foi o atendimento. 11 horas e 12 minutos. Alô? 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 Olá, a senhora quer se identificar? Não, de forma alguma, porque eu sou da área, senão vamos... Nem precisa se identificar, não tem problema nenhum. Me conte, o que foi que aconteceu? Quais foram os outros atos que a senhora presenciou com esse médico, Armando de Andrade? Esse médico, quando ele ia fazer procedimentos nas pacientes, eu presenciei ele passando o dedo no perímetro das pacientes, sem necessidade. Entendeu? No perímetro. Eu pensei que nunca de enfermagem na maternidade balbina mestrinha. É uma maternidade boa? É. Tem médicos bons? Tem. Mas esse homem aí, ele já era para ter sido afastado há muito tempo. As pessoas, os outros profissionais, não denunciam por medo. Por medo de perder seu trabalho, por medo de perder o seu ganha-pão. Mas ele não é para estar mais clinicano. Ele é um grosso. Ele é aliciador de mães. Entendeu? Ele não prega pela saúde das mães. Ele não sabe nunca nem o que é imunização. Ele é um monstro. Ele é para ser afastado das funções de médico. Ele não é para estar mais aí. Isso veio à tona. Isso é uma das poucas coisas que veio à tona. Tem mais coisas. Acontece que as pessoas, por medo de represálias, têm medo de denunciar ele. Entendeu? Eu falo isso porque eu pude acompanhar ele atendendo mães, pasturientes, em processos de trabalho de parto. Ok. Muito obrigada a participação da telespectadora, que é uma auxiliar de enfermagem, segundo ela mesma disse, da maternidade Balbina Mestrinho. Enalteceu a maternidade, é óbvio, porque a maternidade é feita por pessoas. E essas pessoas precisam ser admiradas, porque diante dessa dificuldade toda que o serviço público está enfrentando, que a saúde está enfrentando, sem material, sem condições de trabalho, essas pessoas continuam lá tentando dar o melhor atendimento. Mas é aquilo que eu sempre digo, dentro de um cesto de frutas, vai ter frutas... Lá naquele cesto nós encontramos frutas boas, boas, bonitas, saudáveis e frutas podres, frutas estragadas. Isso acontece em qualquer profissão. Isso acontece na advocacia, isso acontece no jornalismo, isso acontece na saúde, obviamente. Só que a diferença da saúde para o jornalismo e para a advocacia é que com a saúde você está trabalhando com a pessoa no momento que ela está correndo risco de morrer. Na saúde você está trabalhando com a pessoa que está correndo risco de ter uma sequela gravíssima e nunca mais voltar a ter um corpo saudável, uma perna que esteja saudável, com a saúde plena e total, você pode deixar sequelas gravíssimas na pessoa. E tem pior, sequelas psicológicas, porque hoje em dia o rumo que a vida está tomando, a sequela psicológica está tomando uma dimensão tão maior que ela acaba tirando a vida do corpo. Então a gente precisa ter essa responsabilidade diante das pessoas, essencialmente quem trabalha no serviço da saúde. Muita gente está comentando conosco, muita gente está falando conosco sobre esses vídeos, principalmente no WhatsApp. Vanessa, se você quiser divulgar algum comentário no WhatsApp, me avisa que a gente mostra aqui na tela, junto com o Tony aqui ou junto com o Chicão. Então me avisa aqui, vai colocando que a gente vai trazendo. Mas eu vou trazer um outro caso desse médico, o doutor Armando, de 2014. Roda pra mim o vídeo aí. Roda pra mim o vídeo, que eu quero dar uma olhada no vídeo, por favor. Que foi um vídeo em que ele aparece pedindo dinheiro, infelizmente, de uma mãe cuja filha está lá em trabalho de parto. E a mãe estava querendo que a mulher fizesse um parto cesariano. Olha aí o momento. Olha aí o momento. Ele pega o dinheiro, põe no bolso, aí vai lá, encosta a cabeça na mulher, diz que vai fazer o bom parto, que a filha dela vai ficar bem. Olha ele aí. Diz que a filha dela vai ficar bem, que ele vai providenciar o parto dela. E aí vai e faz a parte cesariana da moça, né? É uma vergonha isso, gente. É uma vergonha. Ele hoje trabalha no Estado mediante tutela antecipada, pediu uma liminar, né? Eles pediram uma liminar pra que ele pudesse trabalhar. O médico que é cooperado dos institutos que prestam serviço médico, eles pagam um valor pra poder entrar nesses institutos. E pra ele ser retirado, realmente, tem todo um procedimento previsto em contrato. E eu não sei se o Iguan, de repente, não tá conseguindo realmente tirar esse médico. Já tentou, mas parece que ele tá trabalhando mediante uma decisão judicial. Ele entrou na justiça pra poder prestar os serviços e é essa decisão liminar que tá fazendo com que ele continue no serviço. Muitos órgãos públicos tomaram providências. Vocês já estão com a defensora pública na linha? Vamos dar uma olhada nos comentários, porque tem muita gente que tá na internet, no nosso WhatsApp, solicitando aqui manifestação com relação a isso. Quero dizer que a 2 tá no ar, tá, minha gente? Vocês estão trabalhando na 2 aí? A 2 tá no ar, tá? Bruninho, tá? Cortaram aqui pra 2. Olha só. O pessoal tá comentando aqui no nosso WhatsApp. Safado esse médico. Atende no Instituto da Mulher. É um grosso. Sem educação e sensibilidade. Isso aqui é comentário do WhatsApp de pessoas que estão... Ah, não. Do Facebook. Desculpa. A Vanessa tá me corrigindo aqui, dizendo que é no Facebook. Pessoal que tá ligado com a gente no Facebook. O que mais que tem? Quando esse médico fez o parto da minha... Não sei se é da minha mulher, né? Ele foi muito grosso com ela também. E se ele não tem paciência, ele que dê lugar para outros médicos que trabalharem com paciência. Tá aí. Esse é comentário. Tem mais algum? Então, tive 5 filhos. Uma cesárea e 4 filhos normais. Eu nunca fiquei toda descoberta como tá essa moça. Esse médico é um louco. Deus abençoe ela e o bebê e que tenha dado tudo certo. Realmente a gente percebeu isso. Que ela tá completamente nua, né? Ali. Ela podia ter ficado pelo menos com a parte de cima coberta e tudo. Tão triste. Também peguei um médico estúpido que me machucou quando foi tirar a placenta. Isso tudo aqui é declaração de violência obstétrica. Ele sempre fez isso. Meu pai. Meu pai teve que pagar 2 mil reais pra ele fazer o parto da minha irmã. Que trataram minha mãe como uma rainha. Minha mãe, eu acho. Minha irmã. E trataram minha mãe como uma rainha na enfermeira que só tem uma só pra ela. Até a enfermaria que tinha só uma pra ela. Trabalharam a irmã dele. Trataram a irmã dele, eu acho. Como uma rainha. E ficou com a enfermaria uma. Uma enfermaria só pra ela porque pagou o serviço. E infelizmente a gente vê que ele realmente recebe. Ele recebeu o dinheiro naquele momento. Não sei se ele recebeu aí. A gente já não tá fazendo a acusação. Quem tá fazendo os comentários são as pessoas que estão no Facebook ligados conosco aqui, né? No nosso programa da comunidade. E tem gente que também tá mandando comentário pelo WhatsApp. Vambora dar uma olhada quem tá ligado com a gente pelo WhatsApp. Pra gente saber aqui. Esse médico fez o parto dessa moça. Ele é malino, né? Fez um parto no Instituto e quebrou a clavícula do bebê. Olha, quebrou a clavícula do bebê dessa moça que tá aqui reclamando. Muito ignorante. Judiou dela. Foi lá no Instituto da Mulher. O bebê dela teve que ficar 24 dias com a clavícula quebrada. Já deveria ser afastada há muito tempo. Essa... Quebrar a clavícula. Eu gritava de dor e ele mandava eu calar a boca e não gritar. Quebrar a clavícula, né? Às vezes usar o fóssipis pra poder tirar o bebê. Tudo isso é violência obstétrica. O corpo da mulher, ele é muito inteligente. Ele sabe como expulsar o bebê sem machucar o bebê. E aí, às vezes, o médico quer agilizar, quer puxar. Não sei. Tem situações, circunstâncias e circunstâncias, né? Tem situações e situações. Tem mais um comentário aqui. Ele saiu da sala, foi fazer outro parto e só veio me atender novamente quando meu marido disse que a cabeça do bebê tava saindo. Foi quando ele puxou e quebrou a clavícula do bebê dela. Ou seja, a gente tá vendo um relato. O relato de uma mãe que foi submetida à violência obstétrica, reclamando desse médico, o doutor Armando Andrade. E, infelizmente, a gente precisa entender que tem médico e não tem mais condições de trabalhar. Não tem condições de prestar serviço, prestar esse serviço público. Ainda mais quando a gente tá falando, viu, pra você que tá aí do outro lado. Aqui, Tônia, aqui comigo, ó. Quando a gente tá falando com você que tá aí do outro lado e ficar ligado com relação a médicos que já causaram problemas anteriores, desde 2014 são recebidas denúncias desse médico. Desde 2014 são recebidas denúncias desse médico. Olha só, são 12 horas, são 11 horas e 21 minutos. Eu quero aqui chamar a atenção que a Defensoria Pública, a Defensoria Pública, ela tá tomando providências, fazendo um procedimento, uma ação pública, né, tomando providências pra poder promover uma ação pra justamente investigar esses casos de violência obstétrica e fazer com que se criem prerrogativas e critérios pra se evitar cada vez mais essa violência obstétrica. Eu vou falar agora com a Defensora Pública, Carol, que está, Caroline Souza, que está comigo na linha nesse momento, doutora Caroline Souza, e vai trazer pra gente como é que tá sendo esse procedimento que a Defensoria Pública tá tomando pra justamente evitar esses casos de violência obstétrica e também trazer pra gente se a Defensoria Pública vai tomar alguma providência com relação a esse médico, especialmente. Doutora Caroline, tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tudo bem? Bom dia, Mara. Bom dia pra senhora também. Bom dia, telespectadores. Eu tô ouvindo, sim. A Defensoria Pública, antes mesmo da divulgação desse vídeo, né, já havia, eu já havia solicitado do defensor com atribuição coletiva pra instaurar um procedimento, né, coletivo de acuração dessas violências obstétricas que, infelizmente, elas têm sido rotineiras nas maternidades públicas do Estado, né? Então, a gente tem diversos processos judiciais em curso que buscam indenização pra essas mães, né? E aí, com fatores muito parecidos e similares, inclusive com esses no vídeo, né, a gente percebe nesse vídeo uma série de condutas que caracterizam violência obstétrica, né, desde a forma que a mãe tá... Então, acho que esse vídeo foi divulgado posteriormente à doação da defensoria, mas ele serve pra chacoalhar a sociedade, pra todos perceberem que, infelizmente, essa é uma prática que ela vem sendo, né, infelizmente adotada nas maternidades por diversos profissionais que ali atuam, né, e a gente, né, tá tentando apurar, saber por que que isso acontece, como é que... e pra melhorar a qualidade desses profissionais, pra melhorar a qualidade de estrutura dessas maternidades, né, e evitar, né, o objetivo é investigar, apurar, pra evitar que esse tipo de conduta, é, elas continuem acontecendo até hoje de hoje, nas maternidades do Estado. Doutora Caroline, as mulheres que hoje se manifestaram aqui durante essa denúncia que a gente tá fazendo, durante essas imagens que a gente tá mostrando, muitas mulheres reclamando, parentes de mulheres que foram submetidas também a partos com violência obstétrica, é, dessa forma, ou piores, elas podem se dirigir até a defensoria pública pra, se for o caso, promover as devidas ações, cíveis, penais, se for o caso, contra esse médico, contra médicos que possam ter cometido violência obstétrica durante os partos, quais são as suas recomendações pra essas mulheres que se viram nessa situação de violência obstétrica? Oi, Márcia, elas podem e devem procurar a defensoria pública, existe um comitê de combate à violência obstétrica, que é composto pela defensoria pública do Estado, defensoria da União, Ministério Público Federal, Ministério Público da União, e a gente precisa desses relatos, né, pra buscar, entendeu, no judiciário, né, administrativamente, primeiramente, depois no judiciário, que esses fatos, eles sejam devidamente reparados, né, nessa área judicial. Então, assim, eles podem procurar a defensoria pública, né, no conjunto Seleco Amazon, na Casa da Cidadania, né, que fica ali na Paraíba, no bairro Adrianópolis. Eles podem procurar o núcleo da saúde da defensoria que fica na rua 24 de maio, ou o próprio comitê, né, de violência obstétrica. Enfim, é importante, é importante que essas vítimas, elas procurem, entender, porque... Procurem a defensoria pra serem auxiliadas, né? As ações judiciais, elas visam a compensação desses danos, mas elas também têm um efeito pedagógico. Então, a gente não tem conhecimento, a gente tem conhecimento de algumas dezenas de ações que a defensoria já entrou. Mas, quanto mais gente denunciando, eu acho que mais a gente, mais efetiva vai ser a nossa atuação. Então, é importante que elas procurem a defensoria e que elas saibam que esses fatos todos estão sendo apurados, que existem processos judiciais cobrando do Estado uma reparação, né, e que elas precisam buscar, é um direito delas, né? Doutora Carolina, muito obrigada. A produção vai pegar agora a sua ligação. Muito obrigada por ter disposto, dispensado um pouco do seu tempo pra poder explicar essa situação pra gente, principalmente pras telespectadoras que estão em casa assistindo o programa. Produção, pega, por favor, a ligação da doutora Carolina e aqui embaixo tá o telefone da Defensoria Pública, 36420183 e 36112030, pra você obter outras informações. Muita gente ligou pra gente pra denunciar, né? A gente viu aqui, muita gente fez a denúncia pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então, por favor, telespectadoras, não deixem passar. O problema, o nosso problema, às vezes, do amazonense, do brasileiro, é ter um comportamento de achar que se o outro tá fazendo a denúncia, pra que que eu vou fazer? O outro já vai pagar o que tá devendo pra justiça e pra sociedade. Não, é errado pensar isso. Cada situação é um processo que aquela pessoa tem que ser submetida, porque como a doutora Carolina disse aqui, essa pessoa, ela vai ter um... esse processo vai ter um efeito pedagógico, ela vai aprender, aquela pessoa vai aprender que não é assim que se trata o indivíduo, não é assim que se trata o ser humano. São 11 horas e 27 minutos, a gente vai trazer agora informações do Emerson Santos. É isso, é isso, Vanessa. Vanessa Goldin. Vanessa Goldin está com a gente agora, Vanessa Goldin. E a gente vai trazer agora o Emerson Santos no Minuto Oferta. Muito bom dia, Márcia, muito bom dia. Você, telespectador do programa da comunidade, eu estou diretamente aqui da Casa das Correias, aqui no bairro do Japi, ao vivo. Olha, e posso falar pra vocês, muita coisa linda nessa loja, uma das lojas preferidíssimas do nosso... da região norte, onde você compra de tudo, né, pra sua casa, pra você que tá reformando, construindo. E deixa eu falar um negócio pra vocês. Vamos nessa loja, viu? Porque tem cada peça linda, cada coisa linda, principalmente aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de facas e, é claro, pra cozinha, né? E olha só, aqui, esse kit aqui, ó. Tem faca pra legumes, churrasco, tomate, tem queijo, pão. Olha aqui, ó, olha esse kit aqui, sabe quanto custa? R$ 49,90. R$ 49,90. É um jogo de facas aqui com oito peças. Tá barato demais, hein? Fala a verdade, concorda comigo? Dá ordem, é R$ 49,90, meu amigo. Esse kit aqui, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito facas. Corre pra cá e diz assim, eu quero comprar a faca que o Emerson anunciou. Agora, vem cá comigo, deixa eu te falar, a onda do momento é a linha Rosé. Então, senhoras e senhores, olha isso, olha só a praticidade, a novidade que você vai ter aí. No seu guarda-roupa, na sua cozinha, só peças lindas. Isso mesmo, pra você comprar hoje, meu, tô falando pra hoje, viu? Não é amanhã, não. Hoje, aqui na Casa das Correias, aqui no bairro do Japi, essa mega loja, onde você vai encontrar tudo isso pra sua cozinha e pra sua casa. Tiagão, mostra aí, ó. Olha a loja e nossa amiga vendedora aqui, tudo bem, Tiago? Tudo bom. Qual é o teu nome? Ione. Ione, Ione, tá atendendo nossa amiga. Qual é o teu nome? Alcinei. Alcinei, tá comprando aqui, tá economizando, tá comprando o que aqui, meu amigo? Uma bacia, não é isso? É isso mesmo. É isso, tá reformando lá na casa? Tá, o patrão tá reformando lá. Tá reformando, o patrão tá reformando. E tu sabe que tu tá no melhor lugar, viu? Vem mesmo, vem mesmo comprar e economizar. Seguinte, gente, pra você que é nosso telespectador, parcelas que cabem no seu bolso em até 12 vezes, sem juros. Aceitamos cartões de crédito, tem o melhor atendimento de Manaus. Olha, gente, você também pode seguir as nossas redes aí, Casa das Correias, tanto Facebook e o Instagram, tá bom? Então faz o seguinte, dá uma passadinha aqui, vem conhecer essa variedade. Olha só, olha aqui, olha só, olha aqui os kits pra você ter aí na sua cozinha, aproveitando essas novidades, promoções, todos os dias, nessa loja. A loja do coração, Casa das Correias. Pensou que eu vou ficar? Não, eu vou voltar. Eu vou, mas eu volto. Volto contigo nos estúdios, Márcia. 11 horas e 30 minutos. Ei, Nessa, eu vou cumprir o outro lado do teu coração, que o meu Deus traz um coração sem o outro lado. Eu faço o coração aqui pra você. Olha só, 11 horas e 30 minutos. A gente tava falando sobre a situação das maternidades e tudo. E olha só esse caso que eu vou trazer pra você. A polícia encontrou uma recém-nascida que havia sido levada no último dia 12 de uma maternidade aqui de Manaus. A criança foi entregue à família ontem. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o caso aconteceu no último dia 12 de fevereiro, quando a mãe da criança, Abia Araújo, resolveu vir de Manacapuru, que é um município aqui próximo da capital, para dar à luz a pequena Hilary Vitória. Foi quando ela recebeu a ajuda de uma conhecida, que não pôde ser identificada por conta de ter problemas aí psicológicos. E acabou recebendo abrigo aqui na capital. E no dia em que ela teve a criança, acabou indo à maternidade Balbina Mestrinho e todo momento estava acompanhada desta mulher. Foi quando ela deu à luz a criança. E os funcionários, imaginando que a mulher seria parente ou amiga, acabaram dando liberdade para que ela estivesse com a criança nos braços. O que eles não esperavam é que esta mulher sumiria. E só seria encontrada neste dia 19 de fevereiro, nesta terça-feira pela manhã. Os policiais acabaram recebendo uma ligação, uma denúncia de que esta mulher estaria no bairro do Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. E lá acabaram encontrando a criança em posse dessa mulher. Tiveram até que negociar para que não acontecesse nada de mal com ela. Agora, a mãe, aliviada de todo esse sofrimento, pode comemorar e também abraçar a filha que ela tanto esperava ter esse contato. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. Mais uma situação da Balbina Mestrinho. Minha gente, eu queria saber o que está acontecendo na Balbina Mestrinho. Sabe quando um empreendimento nunca dá certo, que dizem que tem uma cabeça de touro enterrada? Não é isso, Tony? Tem uma cabeça de touro enterrada. Coitado do touro, não tem nem culpa. Tem uma cabeça de touro enterrada naquele lugar. E por isso, nunca dá certo nenhum empreendimento em enterrar uma cabeça de touro lá na Balbina Mestrinho. Não é possível. Porque, olha, eu vou dizer... Não, gente, deram um close na tua cabeça, Tony. Não é a cabeça do Tony. É a cabeça de touro. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, guardadas aí as devidas brincadeiras, já colocando as brincadeiras de lado. Não é possível. O que está acontecendo ali? Primeiro, o coitado do homem tem aquele surto porque recebe a notícia que a mãe, a mulher e a filha morreram. Depois de chegar meia-noite da maternidade, não receber atendimento. Há nove meses, o Armando Andrade vai lá e faz essa papagada com a coitada da menina lá, que também estava, o doutor Armando Andrade, violenta obstétricamente a moça. Porque aquilo foi uma violência obstétrica. E aí, agora, levam a criança de dentro da maternidade porque os funcionários, segundo as informações do Luiz, entenderam que aquela pessoa que estava com a criança no braço era a família. Não identificaram a pessoa, deixaram a pessoa transitar, a família não sabia quem era a pessoa. Entenderam? Como assim entenderam? Não! E aí leva, e a polícia, mais uma vez, é que tem que resolver o problema que os outros criaram, porque esse foi o problema dentro da maternidade. Se leva um bebê de dentro de uma maternidade, quem é a culpa? Não foi parente, não foi parente da criança que levou, foi um estranho, que ninguém conhece, de quem é a culpa. Como é que tu sai com o bebê de dentro de uma maternidade e ninguém confere? Cadê a pulseirinha? Cadê a... a... a certidão de nascimento? Quem você é que está levando essa criança? Quer isso? Tem, olha, sinceramente aí, realmente, isso aí já sai até da esfera de crise da Suzã, tem que ver o que está acontecendo na administração do hospital. Não sei quem é o administrador hoje, não sei quem é, tomara que não seja nenhum conhecido meu, porque da época que eu trabalhei por lá pela Suzã, espero que não seja, mas se for, está falhando em alguma coisa. Se for, está falhando em alguma coisa, sinto muito, mas está falhando em alguma coisa, porque não é possível levar um bebê de dentro da maternidade sem, sem fazer uma conferência, porque até quando a gente vai tirar carro, vai fazer revisão, lavagem, manutenção de carro, quando tu vai sair, tu sai com uma cautela, tem que provar que aquele carro é teu, e tu não teve nem o mínimo de critério para poder tirar uma criança de dentro de uma maternidade? Não, aí não. Aí a polícia vai lá mais uma vez, resolveu o problema, que não foi a polícia que causou. Palmas para a polícia que resolveu o problema que não era deles. Mais uma vez, além de botar menino no mundo, além da polícia, foi a polícia civil, né, que foi investigar, mas a polícia militar, além de botar menino no mundo, a polícia civil tem que resgatar menino recém-nascido, que é levado, porque saiu da maternidade, e ninguém prestou atenção. Pelo amor de Deus. 11 horas e 35 minutos, você que tem do outro lado, olha só. Denúncia da comunidade na tela do programa, moradores lá da rua Traíra, no bairro Jorge Teixeira, segunda etapa, pedem infraestrutura. Segundo eles, há 30 anos, olhem esse número. Há 30 anos, a rua não recebe serviços básicos, de drenagem, asfaltamento, fechamento de buraco, nada disso, reparo de buraco, nada disso. Vamos acompanhar com Wanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Jorge Teixeira, terceira etapa. Esse aqui é o senhor Francisco, que mora aqui há 38 anos. Esta rua consta como asfaltada na prefeitura. Mas isso é só na terreno, porque na prática, a rua está nessas condições. É uma verdadeira traíra. Senhor Francisco, a sua rua está feia, não está? Está feia, olha aí, porque está feia, feia, feia mesmo. Nunca foi bonita. Durante eu morar aqui, ela é isso, 38 anos, é desse jeito. Esse rapaz que está aqui é mais conhecido do que Farinho. Como é que é teu nome? Seu Bolinho. Bolinho por quê? Porque eu trabalhava com o pé de moleque na rua e eu fiquei reconhecido como igual o presidente e deputado federal na rua. É mesmo? É, conhecido de todo mundo. E a reclamação que eu vim aqui falar, seu prefeito, é que nossa rua aqui está entrega de barata. Eu quero que o senhor venha aqui dar uma olhada e fazer a nossa rua, porque fizeram o H aqui e não fizeram. Deixaram pela metade e ficou do mesmo jeito. E nós continuamos na lama, todo mundo aqui reclamando, porque não tem nada. Nós preciso que o senhor venha mostrar o seu trabalho para poder representar na televisão e dizer, ah, a rua Manaus está bonita e não dá de quê? De buraco, porque eu não vejo nada aqui. A rua, a bem da verdade, ela é cheia de mato. Não tem sarjeta, não tem meio fio, não tem rei de esgoto. É uma rua que realmente é uma traíra. Os moradores, aqui do meu lado direito, do lado esquerdo do seu vídeo, eles sofrem com alagamento. Toda vez que chove, pela rua não ter infraestrutura, não ter rei de esgoto, não ter saneamento básico, alagam essas casas aqui e o pessoal fica na lama. aqui do lado esquerdo, que é do lado direito do seu vídeo, olha os moradores na janela aí, tudo bem? Olha só o pessoal aí, olha o menino aqui também. Meu amigo, a verdade tem que ser dita. A rua traíra... Está uma traíra mesmo. Eles vieram, vieram aquela lá, disseram que iam voltar e não voltaram mais. Aí as crianças não podem brincar na frente da casa, olha aí como é que está a situação. No dia desse, deu uma chuva, uma chuvada, deu um alagamento, aparecia até jacaré aqui. Aqui aparece cobra, aparece jacaré, aparece quem mais? Jacaré, cobra, sapo, tudo que não presta tem aqui. Geladeira velha quebrada, que joga pelo garapé também. Quebrar aquela ponte ali, que é o principal, é a doença do nosso lado, é aquela ponte, o prefeito tem que quebrar aquilo ali. Não adianta estar botando mágica dentro daqui que não vai resolver o problema. eu resolvi atirar aquela ponte e fazer mais alta. Se precisar, eu ajudo a fazer, como é que faz o sistema para não alagrar mais. Você decidou para fazer? Se dou, eu ajudo ele, eu estou pronto para ensinar, jacaré, não entende? Eu entendo, eu também trabalho com construção. Gente, olha só, gente, situação aqui não é fácil. Os moradores têm que enfrentar a dificuldade para sair de casa, para pegar ônibus, sem que andar aproximadamente um quilômetro. porque não tem a linha de ônibus aqui dentro. Aqui não entra ambulância, aqui não entra polícia, aqui não entra ônibus. A rua aqui é cheia de lama, meu filho. Cheia de lama, sujeira completa, não tem esgoto, tem, entende? não tem nada aqui nessa rua. Nada, nada, nada. Nós não temos conforto de nada. Está entendendo? Essa que é a história. Nós precisamos de conforto. Está entendendo? De conforto para a gente ter e aqui ninguém tem. Se a doença é a pessoa, não entra ambulância para ele, como o senhor estava falando. Não tem nada, tem que ter. Agora, quando os candidatos que a seleitêve, vem tudo prometendo, muitos de fundo, eles não cumprem. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, diretamente da rua Traíra, terceira etapa do Jorge Teixeira para o programa Agora. Sabe o que é importante do Vanderlei Modesto? Viu que a Ed está aqui aterrorizada com os buracos do Vanderlei? Então não viu foi nada, Ed. O que o Vanderlei faz? É que ele tem anticorpos. Vanderlei já tem anticorpos. Vanderlei não adoece, Vanderlei não pega uma diarreia a mais. De tanto anticorpos que o Vanderlei Modesto tem. Olha só a situação dessa rua. Tem nota? Tem nota. Tem nota. Passaram a nota aqui para mim, viu, Tony? Vou ler aqui com o Tony, que o Tony fica indignado com essas notas. A Secretaria de Infraestrutura, Municipal de Infraestrutura, informou que está trabalhando lá no bairro Jorge Teixeira, viu, Tony? Com serviço de recuperação de rede de drenagem na rua Aracu e em seguida vai mandar uma equipe aqui para a rua Traíra. Vai mandar? Acreditamos que sim. Para, Tony. Vai mandar. Vamos ver. E a gente vai acompanhar porque a gente é carne de pescoço. 11h40, tem ligação na linha do programa da comunidade. Atenção, telespectador, a gente para o que está fazendo para falar com você. Alô? Alô. Menta para mim retorno, está chovendo, eu estou ouvindo aqui de dentro a chuva que está caindo lá fora. Tudo bem? Tudo bem. Fala de que bairro comigo? Do Coroado. Mas eu quero fazer uma reclamação lá de Manacapuru, meu anjo. O que está acontecendo já em Manacapuru? Está sem energia ainda lá, é? Está sem energia desde segunda-feira para lá. A minha mãe, ela mora no interior, no ramal do Laranjal. Também está sem energia. Minha mãe é agricultora. Minha filha mora lá, minha sobrinha, elas não estão podendo ir para a escola por falta de água, porque lá eles têm poço artesiano. E não tem energia elétrica, logo não tem água. Não tem como abastecer para ter água, para as crianças aí. E mais, também gostaria de fazer outra reclamação sobre o prefeito de lá. A minha mãe mora no ramal. Desde quando o ramal foi construído, nunca foi achatado. a minha filha, a minha sobrinha, minha irmã, estuda em Manacapuru. Então, quando chove, e mesmo quando não chove, é uma poeira, muita poeira. A criança chega imunda na escola. Quando não chove, tem poeira. Quando chove, tem lama. Chega suja de qualquer jeito, né, Ketler? Isso. Ketler. Ketler, desculpa. Eu olhei aqui, meu olho é meio turvo. Eu não enxergo direito. Eu estou vendo ali. Ketler Araújo. É verdade, Ketler. Os meninos chegam todos sujos na escola. Tanto na escola quanto em casa, né, que tem que voltar. A respeito dessa falta de energia, como ela é agricultora, está acabando com tudo. Hoje eu tive que ir lá, deixar gelo, para poder conservar a comida, porque não tem mais onde deixar nada. Não está conservando nada. Ketler, muito obrigada pela ligação. Produção, olha, vem cá, produção. Tem outra ligação rapidamente que a gente vai fazer agora. Produção, eu quero saber como é que está essa história de Manacapuru, Iranduba. Se eu não me engano, Iranduba também estava sem energia elétrica. Nós noticiamos um furto do cabeamento subaquático que fazia com que a energia elétrica chegasse até região metropolitana. E parece que a luz havia faltado só 24 horas e já tinha sido restabelecida. Mas, segundo, está informando a Ketler, que tem mãe que mora lá em Manacapuru, está sem energia, de qualquer jeito, nos municípios, lá no interior de Manacapuru, nas comunidades que tem em Manacapuru. Então, vamos ver o que está acontecendo na Manacapuru, que o agricultor não pode ficar sem energia elétrica. Olha, 11 horas e 43 minutos, tem mais uma ligação na linha do programa e parece que a Vanessa está me dizendo agora que essa ligação tem a ver com essa imagem que a gente vai trazer agora de uma ambulância que atolou. Atolou no dia 12 de fevereiro na rua B, 4B, lá no São Francisco. O paciente, o veículo estava sem paciente, o motorista da ambulância tentou estacionar o carro, mas, infelizmente, o carro atolou. Cadê a imagem? Põe a imagem para mim aí. Foi lá em Pauini. Pauini, olha isso. Agora, olha a situação de Pauini. Olha a situação de Pauini. Sabe qual foi a sorte aqui? Não tinha paciente dentro da ambulância. O motorista estacionou ali, a ambulância ficou atolada e olha a situação de Pauini, minha gente. sem asfalto, sem asfalto. A gente vê um asfalto. O avião atolou também. O que é isso? O avião atolado. Pelo amor de Deus. Isso é inédito. O que é isso? Esse vídeo nós já tínhamos mostrado para você, mas só para você ter uma ideia, nós mostramos esse vídeo desse avião que atolou ao tentar estacionar, não, viu? Eu acho que o avião ele não estaciona, ele estava aterrissando, tá? Eu não sei, eu estou com dúvida aqui. O pessoal me corrija se eu estiver errado aí, mas eu acho que o avião ele taxia, ele aterrissa, taxia, ele fica parado lá no hangar. Eu acho que é isso. Ele hangara, né? Quando ele para, ele hangara. Olha, e a gente trouxe esse caso e trouxe mais um outro agora lá de Pauini que demonstra o quê? Tomaram providência? Alguém resolveu alguma coisa lá em Pauini? E se tem um paciente dentro dessa ambulância? E se a gente está falando com a UTI móvel lá de Pauini, uma UTI aérea, como é que fica? O telespectador está falando com a gente de Pauini, é isso? É telespectador de Pauini. Alô, telespectador. Alô? Está nessas condições a cidade de Pauini, é isso? Está daí para pior, né? Muito, muito ruim. Muito ruim. E isso é só um cadastro que você está vendo aí. Mas está cada vez pior a cidade, infelizmente. Ele não quer se identificar? Coloca o nome do homem aqui. Tira o nome do homem da tela, da tarde, minha gente. Esse do homem não tinha paciente, mas ele estava indo buscar um paciente. O paciente se cruzando, ele não tocou, a mãe não pôde chegar até ele, porque as condições ele transforma, a rua, parece que ele se entende. Então, a mãe não precisa alcançar o paciente. Ele vai ficar preso nesse buraco, nesse buraco. Ele vai ver. Olha, o telespectador, muito obrigada pela ligação, obrigado a todos que estão ligados conosco lá em Pauini também. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, nós trouxemos denúncia aqui da capital e os municípios do interior do estado estão entrando em colapso. não vou mentir não, hein? Eu estou exagerando? Como é que é aqui, Vanessa? Me diz aqui, anota. Onde? Onde o avião aterriza ou lá na rua onde a ambulância acabou atolando ali? Segundo a informação aqui da Vanessa, parece que a Secretaria de Obras lá do município já fez um asfaltamento ali de cimento, botou cimento lá para poder tirar esse monte de água, esse alagamento que tinha lá que estava no barro, a rua onde a ambulância atolou. E olha, o município está entrando em colapso, viu? O interior do estado, Pauini, Iranduba e Manacapuru, para mim, Iranduba e Manacapuru está sem energia elétrica até agora, para mim já é uma demonstração de que a região metropolitana não é atendida, imagina Pauini. Quem está no interior do estado, Pauini, Manacapuru, Iranduba, quem está no interior do estado, trazendo para a gente aqui, Pauini, Manacapuru, Iranduba, quem está no interior do estado com qualquer tipo de problema, traz a informação para mim que a gente está com o Facebook, está com o WhatsApp ligado aqui para poder trazer informações para vocês. 11 horas e 48 minutos, Emerson traz agora recado do Minuto Oferta. Emerson Santos. Isso mesmo, Márcio, eu continuo aqui no Japi, na zona sul de Manaus, aqui na Casa das Correias. Estamos ao vivo no programa da Comunidade e todo o setor aqui, muito bacana para você que está pintando o seu quarto, a sua sala, está, sabe, colocando cores na sua vida. E eu tenho aqui um expositor, gente, é um expositor de teste que cada um custa R$ 12,57. O que é esse teste? Esse teste é que você escolhe a cor aqui, tem várias, milhares de cores. Você escolhe, compra um por R$ 12,57. aí você, vem aqui, vem aqui comigo, para você não comprar o latão, para testar, para saber a cor que você quer. Aí você chega aqui, aí você vem, aí você pinta, e você vê se é a cor que vai lhe agradar. É bom isso aqui, é uma facilidade também para você ter, é claro, aquela cor preferida na sua casa, aquela cor dos sonhos na sua casa. Tudo isso é praticidade, é comodidade aqui na Casa das Correias, a loja do coração, viu? A loja do coração, é isso mesmo. Agora vem aqui que tem mais promoções, ofertas e novidades para você. Tem essa tinta acrílica aqui, tanto para exterior e interior, de R$ 175,18, viu? Menor preço, R$ 175, tem também aqui, essa de R$ 43,90, 3,5 litros, é a linha Premium, tá? Você pode comprar hoje mesmo nessa super oferta promoção aqui na Casa das Correias. Agora, uma ação muito importante, principalmente nesse período de carnaval, de festas, que o estoque de sangue do Emoan fica muito baixo, né? E a Casa das Correias junto com o Emoan está oferecendo para você, que é cliente, para você que é telespectador, nós vamos ter aqui, vai ter essa ação, né? Ashlyn? Vai ter essa ação bacana, né? vai ter essa ação hoje das 14h às 17h, aqui na Casa das Correias do Japim. Então, eu convido você para vir aqui na Casa das Correias fazer esse ato concreto de amor, né? Você que já é doador e você que não é doador, mas que você tem essa vontade de ser, vem aqui com a gente, participe, que vai ser bem legal. Isso mesmo, o Rampirão vai estar aqui, viu? Para doações de sangue, aqui mesmo em frente, a Casa das Correias do bairro do Japim. e volto contigo nos estúdios, Márcia! 11h50min, obrigada, Emerson Santos, e a gente aproveita para trazer recado para você que está aí do outro lado, recado bom, se liga aqui, são 11h51min. Olha só, gente, aqui com o Chicão, Gesiel, corta aqui com o Chicão para mim. Não tem como, meu amor, fazer na 2, não tem TP na 2, como é que eu vou fazer na 2? Olha, deixa eu trazer aqui um recado para você que está aí do outro lado. Ah não, é gravado, é? Vamos, 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 vamos lá, olha só, gente, se despedir das coisas é complicado, presta atenção, se despedir das coisas é complicado, mas, meu amigo, eu vou te falar uma coisa que dá gosto de dar tchau, sabe o que é? O aluguel, é por isso mesmo que a Morar Mais vai fazer um super feirão para você comprar o seu apartamento. Marque aí na agenda, viu? Dia 23 e 24 de fevereiro no estande de vendas da Morar Mais. É, lá no estande de venda da Morar Mais da Avenida Mário Ipiranga no antigo colégio Objetivo. As condições estão imperdíveis. E TBI registro grátis, entrada em 36 vezes e mensais a partir de 499 reais. E para abrir com chave de ouro tem o lançamento do Smart Arvoredo, o Minha Casa Minha Vida mais exclusivo de Manaus com academia e salão de festa climatizado, bosque para piquenique e muito mais. Então, você que está aí do outro lado já sabe, neste sábado e domingo no estande de vendas da Morar Mais no antigo colégio Objetivo. Dê tchau para aluguel, Morar Mais, 0800-042-4222. Smart Arvoredo. Vou contigo, Ed. Te prepara que eu vou aqui contigo. É, está aqui preparado. Tudo bom, Ed? Tudo bem, Marcia? Bom dia. Hoje a Ed vai fazer bom dia, Ed. Hoje a gente vai fazer almôndega com macarrão, Ed. Isso, almôndega. Vou ensinar a fazer almôndega porque eu acho que em casa as pessoas já conseguem fazer o macarrão, né, Marcia? Sim, sim. Vou ensinar a fazer uma almôndega de proteína de soja para você estar comendo. Então, já tem um prato aqui completo, Marcia. O macarrão integral e a proteína de soja já está completa para o seu almôndega. Isso que eu queria saber, viu? É espaguete com almôndega com molho de tomate feito na hora natural. 11h53, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa receita. Então, fique ligadinho e vamos aqui aprender juntinhos essa receita. Fica ligado. E olha, todas as receitas que a gente traz com a Ed aqui, a gente mostra para você no Facebook, nas nossas redes sociais. Então, fica ligado que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho quais são as receitas que a Ed, qual é essa receita que a gente vai trazer que é macarrão com almôndega e daqui a pouco a gente vai disponibilizar para você. Olha, 11h53, vamos para falar de pirar o cu? Não, mas espera aí, gente. Eu acho que ele fez... Aí a Vanessa diz assim, vamos todos falar de comida, vamos para falar de pirar o cu com o Rodrigo e tal. O Rodrigo não comeu... Não, passa por aí, Rodrigo. Passa por trás. Rodrigo não comeu esse pirar o cu, eu tenho certeza. 11h53. Vamos para ver como é que foi a reportagem. Pessoal do programa agora, quase hora do almoço, você já almoçou? Muita gente conhece o pirar o cu como um peixe alimentício, como um peixe que faz parte do cardápio amazônico. Muita gente vem para a Amazônia para provar o pirar o cu e também no catalão, na boca do catalão, você tem o flutuante do alemão que tem aqui uma das maravilhas da Amazônia. Um peixe que é capaz de respirar fora d'água. Com uma adaptação maravilhosa, de uma bexiga natatória cheia de vasos sanguíneos, esse peixe consegue subir na superfície, tomar o ar atmosférico e sobreviver sem pouco oxigênio na água. Engraçado, né? Peixe que respira fora d'água. Será que esse peixe pode se afogar? Também. Esse é um dos peixes que pode se afogar. Dá uma olhada aqui. Aqui você vem, desfruta de uma infraestrutura muito boa, tem um contato com esses animais magníficos e, o mais legal de tudo isso, você tem a possibilidade de pescar esses animais de uma maneira que não ofende o bicho, de uma maneira que não machuca, mas, uma maneira incrível que você pode sentir a força muscular desse peixe. Um peixe que passa de dois metros de comprimento e é muito apreciado na culinária. E é assim que pessoas do mundo inteiro vêm para cá, para o flutuante do alemão, para ter a experiência de pescar o pirarucu. Opa! Olha o tamanho do peixe e olha a força que ele tem. visite o Catalão, para quem não é da Amazônia e está passeando em Manaus, corre aqui e tenha essa experiência. É no careiro? Rodrigo, eu tenho a impressão que eu fui... Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Márcia. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem. Tu sabe que ontem foi meu aniversário, né? Sim, sim. Gabi mandou parabéns para mim. Parabéns, Márcia. Aí eu falei para ele parabéns, Gabi, é estendido a você. Eu nunca fiz os parabéns na aeroporto, né? Deu. Pessoal de casa, bom dia, tudo bem? Hoje foi bom dia, antes de meio dia. Acertei. Hoje é bom dia, está certíssimo. hoje é dia de Ed Sabon Natural, mas vamos falar de pirarucu, não só de comida, até porque a Ed não trabalha com isso, né? Não, Ed não come nada de origem animal. Vamos falar do pirarucu de uma forma legal. Sim. Uma forma que o pirarucu tem uma forma sustentável, uma forma biológica. O pirarucu é um peixe mega adaptado para a Amazônia, não precisa só respirar na água, ele sobe para respirar, que nem a gente quando está nadando, né? A gente precisa tomar o ar, tomar o fôlego e o pirarucu faz a mesma coisa. E é um peixe que pode morrer afogado. Mentira, peraí. Olha, Ed, até Ed se assustou ali. Mostra, Ed, ali. Mostra, Ed. Eu vou repetir. Mostra, Ed, rápido, que a gente não vai demorar muito aqui. É um peixe que pode morrer afogado, Ed. Temos esse outro peixe que pode morrer afogado aqui na Amazônia. Sim, porque aqui a gente tem a subida e descida de água, lembrando que essa enchente vai ser grande pra caramba. E na seca, os peixes ficam empossados em pequenos lagos e eles precisam sobreviver de alguma forma. Então, com o decorrer dos anos, eles evoluíram e se adaptaram com respirações diferentes, assim como esse peixe maravilhoso que é o pirarucu. Menino do céu, estou impressionada com isso. Para quem vier em Manaus, você está assistindo, está chegando em Manaus, passeando, dando uma volta, vai lá que você vai conseguir pescar esse peixe de um jeito bem bacana. Sentir a força que a gente quase foi para dentro d'água. A Gabi, hoje, nessa gravação, foi quase para dentro d'água que o peixe puxou. Olha, eu tenho a impressão que nós estivemos lá. Tem vários viveiros, tem de pirarucu, tem de tambaqui também. Tem uma lojinha lá. Exatamente. Nós estivemos lá com o Cabrini. Quando o Cabrini veio aqui a Manaus na palestra que a gente trouxe para vocês que foram assistir a palestra do Cabrini que foi gratuita, tinha que levar só alimento não perecível para poder a gente dar para uma instituição de qualidade, nós levamos o Cabrini lá e a gente acabou realmente passando por aí. Gente, como é curioso. Como é curioso o tamanho, a dimensão que o peixe tem. Márcia, é interessante porque ele tem um jeitão de serpente. Não é um peixe comum, aquele jeito de peixe de aquário que a gente vê, de desenho. É um peixe que parece realmente uma cobra grande. Se você for ver o movimento que ele faz também. E com isso, ele se desloca também na seca. Consegue andar na terra até um outro curso d'água. Assim, em local lamacento ele consegue serpentear e chegar na água. Vai escorregando, vai deslizando, né? Tá bom, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Cadê Gabi, Rodrigo? Tá em casa, logo, logo vai para a aula. Um grande beijo para a Gabi e o nosso querido Rodrigo Hidalgo hoje trouxe mais uma curiosidade sobre o nosso peixe, o pirarucu e vai ficar aqui comigo para poder acompanhar mais uma dica do Emerson Santos em um minuto oferta. Vamos lá. Ai, ele até me ajuda a sua marma. Márcia, eu estou aqui na farmácia mais barata do Brasil, aqui na Djalma Batista e tem um detalhe muito especial para você que é telespectador do programa da comunidade. Essa unidade aqui funciona 24 horas. Isso mesmo, pensou em medicamentos, pensou também em algo aí de shampoo, condicionadores, você vai encontrar aqui também. Encontra o Eduardo, encontra as promoções e hoje tem o Rasga Preço. É verdade. Bom dia, bom dia, Márcia. Bom dia, Manaus. Nós estamos aqui mais uma vez na Ultrapopular trazendo muitas promoções e vai começar o Rasga Preço. Ó, visualiza aqui. De Pirona Gotas, 10ml, de R$ 6,99 a R$ 99,00. Gente, pelo amor de Deus. R$ 99,00. R$ 99,00. R$ 99,00. R$ 99,00, não é R$ 9,90, não. Rasga o preço, gente. R$ 99,00. O teste de gravidez para quem está em dúvida, para quem quer saber que vai ser papai, mamãe, ainda está R$ 3,99, gente. É o melhor preço de Manaus. Até a concorrência. Gente, pode vir. Pode comprar. Não tem jeito de comprar. Rasga preço. O meu, o meu para a Setamal Gotas de R$ 8,99. R$ 8,99, sabor tutti-frutti. Ah, R$ 1,99, gente. De R$ 8,99 por R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. Esse aqui eu não vou rasgar para vocês memorizarem bem. Olha aqui, R$ 1,99, ó. Mas eu vou rasgar assim porque a gente está rasgando... Pronto, está rasgando o preço e a oferta e novidade e a promoção do dia. O meu Gripal C de R$ 10,99. De R$ 10,99. Olha isso. É o Antigripal mais barato da cidade. Mais barato. De R$ 10,99 a R$ 2,99. Gente, pelo amor de Deus. Não perde tempo em drogaria de portinha, não. Vem aqui com a gente. Vem aqui. Vem comprar. Vem economizar. Para finalizar o minuto do Oralgina de R$ 17,00. Em qualquer lugar de Manaus é R$ 17,00. A nossa, gente, está R$ 4,99. É o preço de um produto de qualidade ruim. O nosso R$ 4,99, gente. Pelo amor de Deus. Vem com a gente. Vem comprar. Vem aqui. Vem conferir. Nós temos duas lojas em Manaus. Uma na Djalma Batista que é 24 horas. E nós temos também a nossa loja na Torquato e Tapajós bem ao lado do Supermercado Vitória. Vem conferir nosso preço. Vem aqui que eu quero te dar um abraço. Vem comprar com a gente. Vem aqui. É isso mesmo. Drogarias ultra popular. Duas unidades na Torquato e aqui na Djalma Batista para você comprar. Comprar, comprar e economizar medicamentos, perfumaria. Também tem uma promoção que eu estou sabendo aí de sorvete. Que história é essa? Ei, o sorvete da Nestlé. Está tudo. Vou mostrar aqui rapidinho aqui. Mostrar para vocês aqui que estão em promoção toda a linha dos sorvetes Nestlé. Olha aí. Mas vem logo porque o Emerson está para acabar. Está tudo bem baratinho. O produto Nestlé a R$19,99. Todos os sorvetes Nestlé a R$19,99. R$27,28. R$28,29. O nosso é R$19,90. Mas vem logo porque o Emerson está para acabar. Eu vou levar mesmo. Ele vem. Vai levar. Ele vai levar. Gente, obrigado. Bom dia a todos. Vem conferir os nossos preços na Ultrapopular na Djalma 24 horas e na loja da Torcota Tapajós bem ao lado do Mercado Vitória. Vem conferir. É isso mesmo. Minuto oferta diretamente da Drogarias Ultrapopular. Olha o tamanho dessa loja, gente. Só está faltando você aqui. Vem para cá. Volto contigo, Márcia. 12 horas e um minutinho. Muito obrigada, Emerson Santos. Vamos lá, minha gente. 12 e 2 agora. Liga para a gente. Participa pelo nosso Facebook. Vamos para trazer destaques de... É isso aqui mesmo, Vanessa? Vamos levar notícias? Ah, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer a notícia lá de Parintis que parece que o Ibama descobriu um garimpo clandestino na zona rural de Barreirinha. É daqui a pouquinho. Mas antes, a gente já vai fazer a comida, Vanessa? Estou com fome. A gente só vai fazer uma passagem. Só uma passagem. Tá? Então tá, gente. Olha, vocês que estão aí acompanhando o programa, daqui a pouquinho nós vamos fazer essa receita passo a passo de uma almôndega de proteína de soja para você aí mudar um pouquinho de sabor, né, Márcia? Às vezes você come a mesma coisa todos os dias. Que tal provar novos sabores e sabores saudáveis, né? Então avisa pro pessoal. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com a receita. Isso, a gente vai pro intervalo e já já nós vamos voltar aqui pra você, então, acompanhar essa receita. a gente vai pro intervalo 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 a gente vai pro intervalo